Olá queridos, sejam todos bem-vindos ao canal HP Construções. Tudo bem pessoal? Está bastante calor aqui na nossa obra, Rio de Janeiro, Rio 40 graus. É com sol, é com chuva, a gente não para. Na verdade meu povo, é o seguinte pessoal, olha lá atrás. Aquela ali é a nossa segunda rampa aqui nessa construção, ok? É o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a desmontagem da primeira rampa, tá? E a montagem dessa segunda rampa eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu vou passar para vocês o funcionamento prático dessa segunda rampa porque ela tem um espaço menor comparado à primeira rampa, tá ok? E vou dar dicas para vocês também, alguns cuidados que se precisa ter de manutenção na betoneira e também com relação ao sistema de utilização de rampa, tá bom pessoal? É o seguinte, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos relacionados à primeira rampa que ficou aqui com a gente um ano trabalhando, tá? Eu vou deixar para vocês aqui porque na descrição desse vídeo o vídeo da primeira rampa porque ela é uma rampa maior do que essa rampa aqui a nível de comprimento. Essa rampa aqui é uma rampa menor, tá? Ela tem um comprimento menor que a primeira dando até condição para quem tem um espaço menor, um espaço confinado mostrando a você que é possível você ter uma rampa dessa também na sua obra para agilizar aí o trabalho dos seus companheiros, da sua equipe, tá bom pessoal? Não esquece de dar o teu like aí, dá o seu like, se inscreve no nosso canal caso você não seja um inscrito, ative o sininho para vocês receberem as notificações aqui do nosso canal e vamos ao vídeo! Então pessoal, eu vou passar para vocês aqui agora o comprimento e a largura dessa rampa, vamos lá! Pessoal, nós temos 3,30 de comprimento, tá ok? 3,30 de comprimento E de largura nós temos 90 centímetros, tá? Equivalente 3 tábuas, 90 centímetros, uma ao lado da outra No final da rampa, pessoal, é importante você ter um patamar para você ter espaço para a chegada com o carrinho de mão com o agregado que você estiver utilizando que é esse patamar aí E esse patamar, pessoal, ele também serve para você colocar o saco de cimento aqui do lado tá? Por exemplo, para facilitar aí a vida dos companheiros de trabalho Vamos lá na medição aqui o dimensionamento do patamar Pessoal, esse patamar ele tem 1,10, tá? Você olhando de frente, olha aí Ele tem 1,10 de largura, tá ok? Por 90, tá? 1,10 por 90 Posso fazer maior? Pode fazer maior, sem problemas, tá? Sem problemas, pode fazer maior Quanto mais espaço, melhor Agora aquela base ali, ó Essa parte aqui, ó, tá vendo? É um madeirite platificado Pode ser um madeirite rosa Não tem problema, tá? Nesse caso aqui é um madeirite de Deixa eu confirmar aqui De 18 milímetros Poderia ser 20, poderia ser 15 Sem problemas, tá? Ele tem também 1,10 aqui, tá? Ele tem 1,10 A mesma largura do patamar E nessa parte em pé em declive Ele tem 1,20 Mas poderia ser menor, tá vendo? Tem espaço sobrando Sem problemas, tá bom, pessoal? Pessoal, essa parte aqui da boca da bitoneira Aqui do tambor É o seguinte Você faz uma marcação Colocando essa madeira aqui, ó Em cima, tá? Isso aí tudo antes de você Começar a montar Você faz uma marcação, tá? Pode utilizar aquela maneira De De compasso também E fazer Um Um diâmetro Bem próximo ao diâmetro Da boca da bitoneira Que você estiver utilizando Tá? E fazer o corte E ensaiar O A inclinação da bitoneira Com a inclinação aqui Dessa madeira Tá? Dessa madeira aqui, ó Aí é o seguinte, pessoal Isso aqui é um sarrafo de De 20 Outro de 20 Aqui Tá bom? Que você pode fazer Do modo que você Achar melhor Esse próprio trabalho Quando você começa a fazer Ele vai te mostrando aí Já vai te direcionando O que fazer E Você é inteligente Pode fazer ainda Uma rampa melhor Do que essa aqui E toda essa parte Que dá Que compõe a rampa Melhor do que Nós fizemos aqui É o seguinte, pessoal Antes de você É Definir aqui A inclinação Dessa madeira aqui, ó Tá? Você já faz um ensaio Com a inclinação Aqui da bitoneira, tá? Até mesmo antes De você montar aqui O patamar Porque o ideal É que o patamar Seja a primeira coisa A ser feita É importante Em tempos e tempos Na medida que você Utiliza a bitoneira Fazer a limpeza Dessa parte aqui, ó Tá? Porque essa areia Tá aqui Por causa da As frestas que tem aqui Ficando nessa boca Então cai pouco material Mas o pouco material Que cai Vai acumulando, acumulando Em certo momento Você tem que separar Esse material E reaproveitar o mesmo Beleza, pessoal? Feito a limpeza Tá vendo? Isso é algo periódico Vai sempre ter Agregados aqui Ou pedra Ou areia Ou areola Dependendo do material Que você utiliza Na sua região, tá? Olha só o case Tá vendo? Esse case É um case de madeira Que protege Esse O eixo Aqui Inferior Da bitoneira Tá? Tá vendo? A massa bate na madeira A roda aqui Tá protegida também Vou mostrar a vocês aqui A montagem Desse case Queridos O case Nada mais é Do que uma proteção De madeira Para envelopar As rodas A parte do eixo Trazendo Uma proteção Entre os agregados Utilizados na bitoneira E essa parte Do eixo E das rodas Trazendo Um tempo de vida útil Maior Para a betoneira Dando condição De quando se terminar Uma obra Você poder desmontar A betoneira Do local E poder transportar Para uma outra obra Com tranquilidade Por causa do case De proteção Olha o exemplo Que eu vou mostrar A vocês Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza então pessoal, então está aí a dica da rampa Para você acessar a betoneira Pessoal, seguinte Eu tenho outras coisas para falar Sendo que nesse vídeo vai ficar inviável Senão ele vai ficar muito comprido Eu vou fazer mais um outro vídeo Para a gente finalizar alguns detalhes funcionais Para a betoneira conjugada com a rampa Dá o teu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações Aqui do canal HP Construções Um abraço Tchau Tchau Tchau.